O CIRCO ESTÁ TRISTE O circo está triste. Um véu negro e pesado escondeu todas as cores e sorrisos. A champanha da vitória foi substituída pela lágrima da perda. A Fórmula 1 nunca mais verá a Ayrton Senna. A partir de agora, sempre que 26 pilotos alinharem para uma nova largada, ficará a sensação de que o grid está incompleto. Está faltando alguém na primeira fila. Um lugar quase cativo de Senna. Ayrton Senna morreu no lugar que mais gostava, dentro de um Fórmula 1. Desafiando limites, superando desafios, buscando metas que para os outros eram inatingíveis. Existiam apenas nos sonhos. Morreu onde se acostumou a andar. Na frente. No primeiro lugar. Correndo atrás da vitória. Uma obstinação confessa, desde os tempos de menino, a bordo de um pequeno kart e ganho de presente do pai Milton. Respeitado e admirado, Ayrton Senna, a cada treino, a cada prova, perseguiu sempre a perfeição. As retas, ele transformava em avenidas. Das curvas, fazia uma reta. Ontem, em Imola, uma curva teimosa não se desdobrou ao talento de Senna e continuou sendo curva. O carro, extensão quase viva do corpo, também não obedeceu. E levou junto, Ayrton Senna. Num louco e verdadeiro gesto de egoísmo. Um derradeiro gesto de quem vivia, um para o outro. Tchau, campeão. Tchau, campeão.